A startup Tiamba Inovação fez a apresentação da sua plataforma digital denominada BIMER, exclusivamente para os investidores e empreendedores. Pacheco Damião, CEO da startup, fala dos objetivos e como a plataforma vai funcionar. A Tiamba traz de diferente, nesse caso através da plataforma BIMER, um ambiente de negociações voltado totalmente para negociações, uma plataforma que interliga investidores e empreendedores a fim de alavancarem com seus projetos, nesse caso, e alavancarem o mercado de empreendedorismo no nosso país. Fornecendo um ambiente caracterizado por pitch, nesse caso, apresentando melhores propostas de valores e em todos os tempos, o que nós asseguramos que não existe em uma outra plataforma digital. A plataforma cria um conjunto de oportunidades para todo angolano. Nesse caso, o que o angolano pode esperar da nossa plataforma é um ambiente onde ele pode encontrar oportunidades de negócio e oportunidades de alavancar a sua vida financeira, bem como empresarial. Pacheco Damião avançou ainda as vantagens que os empreendedores e investidores poderão ganhar ao publicar os seus negócios através da plataforma. A vantagem é que, a partir da publicação de um determinado negócio, o utilizador ou o empreendedor poderá selecionar ou ter à disposição um conjunto de investidores que possam, então, financiar o seu projeto para que o mesmo se torne um facto real. A forma que a plataforma será promovida é, basicamente, consistindo na divulgação de projetos interessantes que, nesse caso, atraem investimento através dos nossos angolanos. Sabemos que, atualmente, o número de empreendedores em Angola tem crescido bastante e a nossa intenção é tornar esses empreendedores visíveis, sei que podemos utilizar esse termo, para, nesse caso, investidores ou pessoas como poderiam financeiros que pretendem partir para novas economias. A plataforma Beamer já está disponível nos aplicativos PlayStory para usuários Android e AppStory para usuários iPhones.